A gente pergunta, você chamou o Gugu pra ser padrinho? Chamei o Silvio Santos. Exatamente. Cane Flip, o bônus badaras, vamos. Tem multiplicador nele? Não tem, só na fé mesmo, daquele famigerado 7 e 4, né? Não, não, vai vir 30. Ó, 25 é bom. Não vai, vermelho. Vermelho, vamos, vermelho. Isso, chacoaia, mué. Vermelho, o que é isso? Oxi. Oxi, oxi, o que aconteceu ali? Tá, não tem nada. Essa menina não tá bem, não. Isso é aditivo, não tá clean, não. Aperta. Aperta. Ó, ela olhando pro anão que tá trocando os botão. Ó, fodeu, vai vir vermelho. É, ô, miau, essa olhadinha não me engana, velho. Essa tancadinha que ela dá, olhando pro anão que vem por baixo ali, bota um botão azul ali, moço. Não, tem que, olha. É, é isso. Ó lá, rapaz, o Frescura. O que? Lelo Mamria, aí no chat também. Olha lá, como vem. O Lelo que, pra quem não sabe, ele é dono da Lelostratoria, né? O japonês, Clamação Arena aí, viu? O Pigão também se... No YouTube, no YouTube. É, mas foi no YouTube que ele mandou. O pessoal já tá sabendo. Tá sabendo, né? Tá. Não teve algum lá no... Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver. Acho que não teve nenhum. Nenhum, hein? Vocês estão de parabéns, hein? É isso, boa. A Daltinho também, a galera tá em peso hoje aí, hein? Já tem 23 torcedores lá, ó. Vixe, 23. Foi não? Guerreiros. Aham, torcedores. Torcedor é amanhã, pessoal. Torcedor é amanhã. Olha lá, tem como, cara? Tem como já dar um banzinho no gordo aí? Ele chega aqui, conversa e tal. Aí o Lelo vem pra brincar, pra se divertir. O que o gordo faz? Já quer tirar o cara daqui. É, então. Legal, vamos querer também, hein? A dança é pra dar tempo do anão chegar a correr, né, Dalt? Olha o porra aí. Juga, saco, cara? Gente, os malandos estão tudo junto hoje. Tá louco, e aí, Sarchicha? Muito obrigado pela sua presença, viu? E veio já mandando certinho. É, interrogação arena. Beleza. Tá virado também, né, Sarcha? Tem que ser grande chance, viu? É isso aí, mano. Aí, bonito. Sarcha, conta no Budog, eu sei que você tem, mas faz o cadastro e entra no grupo do Zap, lá, por favor. Mandar o salve aí, ó. Faz o cadastrinho lá no... Aqui do Mega Forra, né, Abacate? Isso, exclamação cadastro. Eu mandei lá no YouTube. Quem ainda não tiver conta, não tem o cadastro. Lembrando que a conta não é a mesma coisa que o cadastro, né, Abacate? Não é. Tem que ter a conta na Bodog, que você cria rapidinho ali, menos de 5 minutos. Eu vou mostrar aqui, Abacate. Vai o quê? Eu vou mostrar aqui. Obrigado, Miau. Olha lá. Galera, é o seguinte, eu vou falar... Vou falar aqui, viu? Aqui é o cadastro, pra você abrir a sua conta na Bodog. Aqui você vai habilitar para participar das nossas promoções. Esse aqui é o cadastro, certo, Abacate? Exatamente. Isso aqui que a gente quer, ó. Além das outras coisas, óbvio, né? Coisa de... Quantos segundos, Abacate? 30 segundos, 30 segundos. Cara, é o nome, o e-mail, o nick na Twitch, o WhatsApp. Abacate, não tem o nick na Twitch. Bota teu nome no YouTube. Beleza. Voltou aqui, entrou no grupo do Zap. Dois cliques. Dois cliques. Entendeu? Vai clicar aí e vai clicar no link que vai aparecer. E você já está habilitado. Em um minuto e meio, qualquer pessoa consegue fazer isso. Qualquer pessoa não, né? A gente tem, né? Não, é. Alô, o Moto G. Alô, alô. O Elvis também aí, por umas quatro lives pra conseguir fazer o... A Faelma perguntando se eu já almocei. Não almocei ainda, Faelma. Mas pode almoçar. Não vamos falar de comida hoje, que eu estou de jejum. Tá bom, beleza. Estou de jejum porque hoje eu vou no rodízio à noite. Aí sabe como é, né? Não, mas aí não seja menino, Abacate. Por quê? Por favor. Por quê? Se você ficar o dia inteiro sem comer, meu bom, você vai chegar lá, você vai comer um pedacinho de carne, ou de pizza, ou de sushi, sei lá. Sushi. E já vai estufar, né, bebê? Por quê? Porque o seu busto está o dia inteiro sem comer nada. Ah. Quando ele absorver alguma coisa, ele já dá aquela... Entendeu? Cadê os profissionais da saúde aí? É, me ajudem aí, pessoal. Os reggae de rodízio. Porque eu, falar pra você que isso aqui pra mim é um evento. Sair do quarto. Não vou nem falar de casa, né? Sair do quarto pra mim é um evento. Então, não sou tão acostumado com essas coisas, não. Cara, quando você tá com muita, muita fome mesmo. Aquela que, meu Deus do céu, tá roendo os dedos. E você come um pouco, já não dá aquela sensação de saciedade, de saci. Entendeu? Não, mas o que eu imaginei? Vou ter mais lugar na pancinha, vou comer mais. Exatamente. Só que o seu buchinho, né? Ele vai tá coisado. Nossa, a menina ficou legal no set, né, velho? Essa aqui, pra ruim, não serve mesmo. E ela vai dançando, né? Mano, e ela vai dançando. Ela tá doerada. Ela tá daquele jeito. Então, abacate, eu vou te passar uma quente aqui. Eu só... Eu imagino, velho. Aquilo lá tem uma cara boa demais. Azul. Agora é pra dar azul, né? É. E agora, ó. Ixi. Ó lá. Já olhou pro anão. Vai dançar pra nós. Ó lá. Vai chamar a nossa atenção. Igual o Mr. E.B. fazia, tá ligado? Vai chamar a nossa atenção, ó. Piripaque do Chaves. O anão já veio. Pá. Botou. Vermelho, duas faces. Ó. Fala. Bateu errado. Bateu na quina, né? É. Eu vi que bateu errado ali. Não foi no centro. Aí. Legal, legal. Beleza. Aqui não caduca não, viu? A gente pode fazer o quê? Como a gente já viu que ele tem um potencial lá criativo, ô Lelo. Diga-se de passagem, Gertrudez. Estou com saudades de GG, né? A gente pode transferir. A gente pode transferir. Cara, você podia meter um teletubbies de cartolina, hein? Vamos de pachenco aqui, abacate? Ele passou, cara. Olha. Tava com multiplicador? Tava, vezes cinco. E só não podia cair no meio. Caiu. Ó, a vó mandou informação ali, abacate. Quer ler pra gente? Vou ler. Atenção e informação aí, pessoal. Olha, abacate. Os nutres dissem que é errado ficar em rejum, pois quando chegar a hora de comer, causa má digestão e acaba não conseguindo comer direito. E a digestão fica mais lenta. Muito obrigado pela informação. Eu vou aceitar a saladinha e uma carnezinha tranquilinha, de leve ali, pá. Hoje eu tô no contrafilé de frigideira. Beleza. Carne tranquila. Tá vendo? A Avon falou a mesma coisa que eu. A única coisa que ela falou que os nutricionistas. É, então. Ela trouxe quem pra história? O sujeito do suposto saber. Ela invocou o sujeito do suposto saber. E aí a gente vai o quê? Acreditar. É igual aquela psiquiatra maluca das redes sociais, que a cada duas palavras que ela fala, três, é psicopata. Já viu? Você viu como é? Ainda não. Mas você viu como é que é? Quando uma pessoa manda essa informação, você diz, nossa, beleza, vou comer salado. Quando eu me alzão, boca, bicho. Não, eu não desmereci, eu duvidei. Porque eu queria trazer mais informações pra eu desempatar. É a mesma coisa pra eu falar pra você. Abacate, 87%. O negócio é colocar número, entendeu? Isso. Exato, exato. Entendeu? Exato. Você podia também colocar uma palavra difícil, tá ligado? Por exemplo, ou uma palavra pouco usual. Ó, Cash Hunt. Tipo Cash Hunt, exatamente. Gostei. Vamos lá. Ó, Abacate, fala pra mim que até hoje... Ah, eu vou facilitar pra você, vai, B2. B2? É, né, porque C4 não vai, cara. Não, manda uma difícil, eu aprendi. C4, cara! Manda uma difícil, cara. C4? Não, C4 é fácil, manda lá pra baixo. F16, é, nem tem. F12, F9. Tá. A, B, C, C... Ai, já errou, velho. Não é aqui? É aqui, é ali. Queima demais, cara. Vai lá onde você quiser, velho. Ó, a lousa, você tá olhando pra lousa. A, B, C, um do ladinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falou 7 ou 9? 9. Porra, foi na 7, merda. Era o 9, ó. Dois pra baixo, quer ver o meu? Aí, merda. Legal! É no 7! Isso me queima meu coco, rapaz. Deixa comigo, entendeu? Mas agora eu acertei, né? Acertou, cara. Alfabeto tá em cima, miau. Deixa comigo. Nossa, quando você começou já no ABC, eu falei, ah, não é possível, velho. Não. É possível, bicho. Ó, abacate, pessoal, a gente tem quantos gladiadores aí já na arena, né? Cara, já tenho bastante pra fazer uma brincadeira, hein? Tem 30. Deixa eu ver se dos 30 algum tá no... Como que é? Anti-doping, né? Que é a Twitch. Beleza, mas eu acho que não tem... Não, não tem. 30 no YouTube. Muito bom. E eu tô escutando o garfo e faca batendo, viu, abacate? Ele na sala. Legal. É, e eu aqui, rapaz, tomando água e fazendo de jejum. O jejum. Deixa eu botar esses 30 na roleta já. Na verdade, quando eu acordei, eu comi dois pãozão, entendeu? Com requeijão. Nossa, você consegue comer dois pães quando acorda, mano? Eu não sinto fome de manhã, cara. É, por isso eu não acordo de manhã, né? Não, eu consigo acordar com sete, oito da manhã, de boa. Tá. Exceto quando eu durmo às quatro. Tipo ontem. Beleza, dez. Ah, você vai comer do lado, né, mano? Não, pode comer. Deu vontade. Meu amigo, que escamada. O que foi? Não, eu fui trocar o nome da roleta, girei, ela tá até agora girando. Girei sem querer, sabe? Sim. A gente vai começar os trabalhos daqui quantos minutos? Quantos minutos, Abacate? Fala pra mim. Cara, eu vou girar um negocinho aqui e aí depois a gente já vai. O que você acha? Legal. Tá indo pra uma hora de live agora? É. Vamos, vamos, batico. Vamos, vamos dar dez minutinhos aí pra galera chegar. Mais ou... Vamos, vamos, pô. Aliás, quando você estiver no jeito aí, já vamos também. Deixa eu girar um negocinho? Claro. Deixa eu brincar um pouquinho? Deixa. Você compartilha comigo o brinquedinho? Vamos, vamos. Obrigado, tá? Vai daí, vai daí, Abacate. Eu tava só esperando, no seu tempo. Uai, eu tô aqui, você não falou nada. Tá? Não.